Nessa vida não tem noite, mas eu não vou desistir Eu sei que vou chegar até o fim Eu seguirei, eu levarei a minha luz E no caminho eu vou pensar Deus vai me ajudar Ele, Senhor, as mãos eu posso agradecer Não vou ter medo de caminhar Deus vai me ajudar Todos os seus inimigos Envergonhado serão Quando o ar da glória Seu cheiro ao ar Não deu ouvido, não Abre o teu sabor E faz de tudo Pra você parar Levante agora a sua voz Manda e forte ao Senhor Manda e forte ao Senhor Achoo! Quebrou a sua voz